Não vou alcançar nunca para agradecer a ele e a toda a equipe médica por haver salvado a vida de meu filho. Eu sou uma pessoa muito, muito grata a ele, a toda a equipe médica, a Brasil, por dar-me de volta ao meu filho. Dizem que eu pido a você e a todo o Brasil, o hospital que nós tanto estamos lutando por ter e que façam uma campanha grande para a donação de órgãos. Braço. Que Deus te abençoe. Acabo de assumir um compromisso de construir um hospital aqui, justamente aqui, porque entendi o porquê. O hospital de referência, o hospital do coração da criança do Brasil para atender a América Latina inteira. É um compromisso que eu assumo com a vida acima de tudo.